A dispensa da Gabriela está bem abastecida. Ela tem mantimentos para os próximos 20 dias tranquilamente. É um estoque consciente, racional, somente o necessário, porque o desperdício também, né, outras pessoas irão precisar. Muita gente tem lotado supermercados para estocar alimentos em casa, com medo de faltar. A procura é maior pelos itens básicos e de higiene. Quem comprou sabonete comprou, quem não comprou não compra mais não, viu? Nesse atacadão a fila estava enorme, as pessoas esperaram horas para passar pelo caixa. E se a ordem é evitar aglomerações, esse virou um local de alto risco de contaminação. É complicado, né, mas às vezes a gente tem que estar adquirindo algum produto e tem que estar arriscando de alguma forma. O presidente do sindicato dos supermercados diz que os cuidados para evitar a proliferação do coronavírus foram reforçados. A higienização, ela é diária, são várias vezes ao dia, né, dos punhos dos carrinhos, ali das alças das cestinhas, né, do teclado dos computadores, enfim, ali também, ali onde se digita o número da senha para o cartão, para a compra do cartão de crédito e débito. Supermercados não vão fechar, eles fazem parte das atividades essenciais à população e continuam funcionando normalmente. A Associação dos Supermercados de Goiás diz que está pronta para atender a demanda e garante que não vai haver desabastecimento. Os repositores estão trabalhando mais. Essa correria supermercados, que não há essa necessidade, que nós temos aí os estoques regulados, tranquilo, o fornecimento é totalmente regulado, não tem pela indústria e os supermercados estão estocados. Em Anápolis, a situação também é parecida. Uma verdadeira corrida em busca de coisas que muitas vezes já temos em casa. Nossos alimentos são mais perecíveis, né, então para que estocar? Não é necessário fazer isso. Alguns comerciantes começam a limitar a quantidade de itens por pessoa. O exagero de um sim pode levar à falta momentânea de alguns produtos. Os supermercados estão todos bem abastecidos, está tudo numa boa, não estou vendo o motivo para fazer essa compra exagerada. E pode faltar para outra família. E pode faltar para outra família, com certeza. Para evitar o tumulto das lojas, muita gente prefere pedir por telefone ou por aplicativo. As entregas aumentaram bastante. Trabalhando dobrado. Dobrado. O povo está com medo de sair de casa.